E Joinville agora tem uma Procuradoria Especial para Mulheres. Ligada à Câmara de Vereadores do município, o órgão deve receber denúncias de ameaças aos direitos que são previstos em lei. Dar voz às mulheres, promover a igualdade de gênero e garantir que os direitos sejam respeitados. Esse é o objetivo da Procuradoria Especial da Mulher de Joinville, que foi criada graças à aprovação da Resolução 91 de 2021, que trata sobre medidas adicionais preventivas de propagação da Covid-19. A vereadora Tânia Larson, à frente do órgão, explica que será utilizada a própria estrutura de suporte legislativo e jurídico da Câmara de Vereadores do município, para promover ações de prevenção à violência doméstica, além de fiscalizar projetos que envolvem as mulheres nas esferas estadual, municipal e federal. Para trabalhar políticas públicas relacionadas à mulher, não somente com as denúncias sobre feminicídio, violência doméstica, mas trabalhar principalmente a conscientização em relação aos direitos da mulher. É importante salientar que, infelizmente, a violência contra as mulheres, os abusos, eles cada vez aumentam mais e nós temos que combater isso. E a Câmara de Vereadores, então, no seu projeto, criando a Procuradoria da Mulher, ela pode receber denúncias, fazer também encaminhamentos para setores policiais e acompanhar todas as situações que tenha de violência contra a mulher. De acordo com Tânia, será criada uma ouvidoria para solicitação, sugestão ou ainda para denúncia de agressões. E todas as ações serão feitas em conjunto com a Defensoria Pública. Além dessas ações, o objetivo da Procuradoria Especial da Mulher é estender as atividades para outras áreas, incluindo programas de capacitação profissional. É isso que a gente quer incentivar. A mulher, ela pode ser o que ela quer, só precisa ela ter aquele apoio, aquele incentivo e ter vontade de fazer.